Bem-vindos a Camelot, voltando agora então com a segunda parte da aventura Mina Perdida de Fandelver. Eu mestrei essa semana aqui, passou dessa do mercado agora, e vamos lá, vou mostrar como que foi, e como que você pode se preparar e fazer na sua aventura, se for nessa aventura, tá bom? Bom, considere se inscrever no canal, tá bom? Volta pouco para a gente chegar nos 8 mil inscritos, seria legal ter você aqui com a gente, para você também saber quando saem os novos episódios, né? Quero terminar essa campanha, também quero fazer a do novo kit, Oreo. Vamos lá. Lembrando que esse vídeo aqui foi muito inspirado pelos vídeos do Matthew Perkins, tá bom? Eu não faço exatamente igual o dele, tem algumas modificações, mas a ideia é de fazer esse vídeo ensinando vocês como que o vídeo veio a partir do dele, que ele também tem um tutorial. Então, se você sabe inglês, você pode assistir o meu vídeo, pode assistir o vídeo dele, tirar suas próprias conclusões e fazer do jeito que você preferir. Na última sessão, os personagens estavam indo, são a Fandalin, cidade onde vai se passar a aventura. Então, eles chegam na cidade de Fandalin, e a dica que eu dou é que eles cheguem aqui, tá bom? Vou explicar o que é para vocês. Nós temos aqui a lista dos personagens do mestre, que são importantes. E para simplificar, nós vamos remover alguns desses NPCs, vamos ficar com apenas, vamos ficar com menos, tá bom? Para ficar menos confuso para eles. Nessa primeira parte, não vou falar de todos eles, vou falar apenas desses dois que importam para este momento na aventura, que é o Toblin Stonehill e o Elmar Barton. Ambos vão virar apenas Elmar Barton. Porque o Toblin Stonehill, ele é o dono da estalagem, onde os personagens vão ficar hospedados. E o Elmar Barton, ele é dono do posto de troca, que é o contato que os personagens deveriam entregar os bens dos irmãos anões do Gundrin, se eles chegassem em Fandalin. Então, por que não o dono da estalagem ser o mesmo que tem a lojinha na cidade? Então, eu vou fazer um único personagem, tá bom? Assim, eles não precisam ficar... É menos gente para eles conversarem, fica mais simples. Quanto mais simples, melhor para os jogadores. Eles vão chegar de noite, que é para eles irem direto para a estalagem, direto entregar e não conversar com nenhum dos outros NPCs. Porque os outros NPCs não dão acesso a outras missões. E essas missões fazem parte do terceiro ato dessa aventura. Nós não queremos nos participar aqui, nós queremos fazer a aventura dessa segunda etapa, desse segundo ato, para depois eles ir para o terceiro ato. Então, eles iram de noite, vai acontecer o quê? Vamos dar uma... Não uma inspiração, vamos dar uma motivação para os heróis irem para a próxima etapa. É o seguinte, eles estão aí na estalagem, tá bom? A estalagem é essa daí. E nós precisamos que os heróis tenham problema com os marca-rubras, ou, em inglês, Red Brands, que é um grupo de bandidos que está assolando a cidade. Eles são a Rua Seiros, é uma gangue. Eles estão cobrando impostos, eles estão batendo pessoas, algumas pessoas da cidade sumiram. Então, os personagens, eles serão os antagonistas. Vocês são. Nós vamos invadir os crios deles. Eles são o nosso alvo agora. Então, o que eu fiz? Os personagens eram bruxos, esse grupo que eu estava mestrando. E ele é meio que um bandido. E ele saiu andar de noite para ver se ele encontrava alguma informação. Eu fiz que ele foi encontrado por um grupo de Red Brands. E ele foi espancado. Ele não foi morto, nem nada. Não foi letal. Ele só apanhou no meio da rua, sem graça. E outro personagem o encontrou e levou de volta para a taverna. Momentos depois, esse grupo de Red Brands entra na taverna. E começa a arrumar confusão com os personagens que estão lá dentro. No meu caso, os personagens foram muito bem. Se saíram muito bem na intimidação, no roubo. Roubaram calça dos caras. Não foi sensacional. Enfim, eles acabaram matando esse grupo de Red Brands. Tá bom? Pode ser que seja drástico, pode ser que seja menos drástico. Enfim, você tem que criar esse clima de urgência. Que os seus personagens têm que resolver essa parada. Marcar rubras na cidade, tipo, no dia seguinte. E partir para lá. Tá bom? Temos esse personagem, que é o Pipe. Ele também é um personagem... Eu confuso. Ele está numa fazenda. E os personagens teriam que ir até essa fazenda para conversar com a mãe. Aí ele chamaria eles de... Deixar mais fácil. Ele é filho do Tarveni. Ele é filho do Barton. Então, ele está lá na taverna. No dia seguinte, ele aborda o grupo de personagens. Falando que ele sabe de uma passagem secreta para os Red Brands. Ele vai abordar o personagem que se chama Adino. Ou... Vocês decidem. Faça essa informação para apenas um dos personagens. E esse personagem vai decidir. Sim ou não. O que eu fiz? A mensagem dele, eu passei via WhatsApp. É esse mesmo bruxo que estava investigando as informações. Como se na manhã seguinte, ele saiu para pesquisar por mais informações sobre o Marca Rubras. E descobriu esse menino. E ele acabou falando isso para ele. Tá bom? Então, esse menino está em uma passagem secreta. Na floresta. E vai dar acesso. Ele viu o Red Brands entrando, está indo nessa passagem. Carregando coisas. Ele sabe que é acesso para o convite. Tá bom? O covil deles fica na mansão. Todo mundo sabe disso. O que ninguém sabe é que na floresta, logo abaixo, tem essa entrada subterrânea. Somente o garoto do taverneiro sabe. E pi. Agora que eu percebi que não tem mais nada a ver, mano. Então, os personagens terão duas opções na hora de invadir o covil dos Red Brands, do Marca Rubras. Vamos dar uma olhada no mapa agora do covil deles. Sala. Sala. Mas antes disso, nós temos que nos preparar para as portas secretas. Tem muitas portas secretas. Se os personagens não localizarem as portas secretas, eles não conseguem andar na dungeon. Mas é tranquilo, porque é bem fácil de encontrar. Um S no mapa do esconderijo do Marca Rubra indica a localização de uma porta secreta. Portas secretas são feitas de pedra e se misturam com as paredes do lado. Encontrar uma porta secreta de uma distância de dentro de 3 metros sem simplesmente estar procurando por ela requer um valor passivo de sabedoria e percepção de 15. O que é tranquilo quando um personagem bem feito. No caso do meu grupo, ninguém tinha 15 de percepção. Máximo tinha 13. Quiseram colocar em sabedoria, né? Grupo juvenil, grupo novo. O pessoal não sabe o poder da percepção. Enquanto que um personagem que gasta tempo procurando pela parede pode encontrar a porta secreta com o teste bem sucedido. Com a percepção 10. Então, uma dificuldade bem tranquila para conseguir passar. Digamos que o personagem de nível 2... Todos eles estarão de nível 2, presta a ver. Digamos que o personagem de nível 2 tenha, sei lá, mais 3, mais 2. Ou seja, de percepção. Ele precisa dar 8 no dado. É. Então, tá bom. As portas secretas se abrem para um lado por meio de dobradiças de ferro. As portas secretas, então... S no mapa, a ver se é uma porta secreta. É só tirar acima de 10 para encontrá-las. E personagens de nível 3, eles vão procurar. Passá-las. Todos. Personagens. Do tipo. Esse é o meu grupo, né? Que não faz tanto. Os únicos que querem procurar são os que têm a habilidade de procurar. Tem um bárbaro. Tem um... De verdade, tem um Ranger. Na verdade, esse personagem de Ranger, ele é guerreiro. Enfim. É muito chato quando o personagem fala, Ah, eu quero procurar, eu quero procurar. Eu também quero procurar. Eu também quero procurar. Eu também quero procurar. E no final... ...na sala. Fazer o quê? Pode, né? Bom, então, eles têm essas duas opções de entrada. Se eles decidirem entrar normal pela mansão 3 andar, 3 andar, acho que é o nome dela, eles vão entrar aqui pela área 1. Se eles forem pela indicação do pi, eles vão sair aqui direto. Na área 8. Mas eu vou fazer... Vou contar para vocês as áreas. As áreas partindo. Começar aqui a partir da área 1. Na área 1, não tem nada. Tem apenas essa cisterna. Uma cisterna é uma... É uma forma de coletar água da chuva para você guardar para usar depois. Então, aí não é uma piscininha, é uma poça d'água, não é uma forma de coletar linha. É um poço bem fundo, ele tem 3 metros de imensuridade, caso alguma coisa tente entrar aí dentro. E aí dentro dela existe o escondido, que é uma bolsa com uma poção de imensuridade, uma poção de cuja. Mais alguma coisa, não lembra a glória de cabeça, mas os dois princípios de imensuridade, que vai ser utilizada pelo chefe dos Red Brains, Yarno. Ele vai fugir. Ah, ele vai fugir. Ah, é verdade, isso é uma informação que os Red Brains lá da taverna podem dar para o grupo, de quem é o chefe deles, Yarno Glasscraft. Se o grupo fizer um barulho nessa sala, na sala número 2, tem um grupo de friends, vai perceber os personagens, e eles vão se preparar para um ataque. Bom, agora se o grupo estiver furtivo e não fizer barulho, o grupo pode tentar surpreender o Red Brains, foi o caso dos... Entraram pela área 8, entraram ali na 6, vieram aqui na 4, depois vieram para cá. Até chegar aqui eles apanharam muito. Eles chegaram aqui, foi a primeira sala que eles tentaram fazer uma estratégia. Deu muito certo. Deu de um jogador polonês. Até porque foi bem sucedido a atividade aqui para abrir essa porta. Então, eles conseguiram se preparar aqui. Aqui nessa área 2, o Nú, bandidos vai ser o número de personagens do menos 1. No caso, eu estava misturando para 6 personagens, então eu coloquei 5 bandidos. Se você estiver misturando para um grupo de 4 personagens, você vai ficar 3 bandidos. Bom, temos uma passagem secreta aqui no S, que vai lá na área 8. E aqui não mostra, parece que é uma parede, mas é uma porta, tá bom? Sai aqui para a área 3. Lá parece que é uma parede. Então, a primeira vez que eu joguei o mestre no... anual, ficou preso aqui dentro. A gente não... nem para a área 3, nem para a passagem secreta. Foi... monstro. Então, aqui para a área 3, é apenas uma porta normal. Tá bom? Parece que é uma parede, mas é uma porta normal. derrotando os Red Brains. Podem ir para a área 3. Aqui na área 3 tem uma armadilha, bem aqui no corredor. Ela é o seguinte, é uma armadilha de poço no meio do corredor, está escondida. Eu acho que falso que consiste de lajes de pedra solta sobre tábuas frágeis. Essas lajes e as tábuas quebram, 45 kg ou mais sobre elas. Então, o personagem pequeno pisou ali, ela já vai acionar. Então, quando eles entrarem no corredor, você pede para os personagens colocarem a marcha. Quem está na frente? São dois na frente, porque cabe dois ali, um do lado. Ana pergunta quem está andando na frente. Espero que pisar ali, vai cair. Uma percepção passiva desse valor, quem perceberia, mas como não investiu em percepção, caiu nessa armadilha. Ela deve, se eles perceberem, podem tirar essa tábua. Imagina um forro, um buraco, e nos cantinhos, do lado tem um peralzinho. Teste de acrobacia de 10, eles conseguem passar sem cair. Tá bom? Uma criatura que ativa a armadilha, ou que falhar no teste de destreza para andar pelos cantos do poço, usando o pússio do parapeito, deve fazer um teste de resistência de destreza. Agora, 15, vai se agarrar em um do canto. Se for, a criatura cai de 6 metros no pão, e derra no fundo, dando 2d6 de dano, de dano derrubada. É um bom dano para você. 5 já é 11, dependendo do personagem de ti. Áreas 4, 5 e 6. Vou explicá-las de forma só. Na área 4, se eles estiverem vindo da área 3 para a área 4, você vai ter mais... de explicar. Aqui na área 4, vendo as portas aqui, os mantos dos Threadbrands protegem eles nessa área 4. Essa área 4 tem uma armadilha mágica. É o quê? Se alguém passar aqui dentro sem utilizar a roupa dos Threadbrands, esqueletos vão... Eles surgem. Eles podem surgir do chão, eles podem surgir da parede. Não deixa muito claro no livro. Você pode usar a sua imaginação. Eles podem sair de dentro dos caixões, mas aqui varia de acordo com... Pode ser que tenha 3 esqueletos, pode ser que tenha mais esqueletos. O número de esqueletos vai ser o número de jogadores menores também. Então, se eles vierem da passagem 3, da sala 3 para a sala 4, em direção de vocês, se eles estiverem... Se eles pegarem os uniformes dos Threadbrands da área 2, estirem, ficarem mais stealth, mais furtivo, eles passam aqui sem a nada. Agora, se eles estiverem 5 uniformes, se eles passam a armadilha mágica, é que... Aconteceu o contrário. Como eles vieram daqui de cima da área 8 para 7, depois vieram para 4, aconteceu algo muito. Aqui na área 6, tinham uniformes também, dos Threadbrands. 3 personagens pegaram 3. Os 3 personagens que pegaram foram os 3 primeiros a entrar nessa área. Então, não ativou a armadilha. E como eles entraram daqui de cima para baixo, a partir do momento que eles passam nessa porta e estão sem o uniforme dos Threadbrands, é para ativar a armadilha. Mas como eles estavam com o uniforme, não ativou. Eles entraram, falaram para o resto do grupo, está tudo bem, pode passar. O resto do grupo. Aí ativou a armadilha, de primeira, porque eles estão na área de ativação da armadilha, aqui no final da sala, perto das portas da área 5. Aí surgiram os... os esqueletos. Tá bom? Surgindo os esqueletos, vai rolar uma batalha, rolando uma batalha, vai fazer barulho, vai avisar bandidos da área 5. Bandidos da área 5, você vai fazer... Na verdade, eu acho que... está falando que são 3. É, verdade. Então, é o número de personagens menos... Eu coloquei apenas porque eu tenho apanhado muito. Também usei... Eu usei a estratégia de flanquear, coloquei 2 esqueletos na frente, batendo eles de frente, 2 atrás, atirando com arco e flecha. Eu fui bem maldoso nessa parte, tá? Pode ser. E é legal porque vai rolar uma batalha aqui. Você pode fazer aqui que os Redbrands entrem na batalha também. Aí é um massacre. Você pode esperar que a batalha acaba e os Redbrands aqui está lá surpreendendo. A gente faz o 3 aqui. Corta aí. Está fazendo aqui, 4, 5. Dá para colocar 5 Redbrands deixando apenas o espaço da porta ali para a área. Ou, sei lá, depende da sua saudade. Enfim, na área 6, são essas duas batalhas. A área 4, a área 5. Na área 5, a área 5 é uma prisão. tem duas mulheres e uma criança presos lá e uma das mulheres é a Mirna Demorar. Nomes em inglês que não dão certo em português, né? Mirna Demorar daqui. Eu pedi para o ChatGPT criar esse diálogo dela, tá bom? Tem várias diálogas aqui. Você pode tirar um print e usar na sua sessão. Ela vai passar uma missão para eles representar os filhos dela do castelo Craig Mall, que é que vai estar o terceiro ato dessa aventura, tá bom? Então, tem esse diálogo aqui com ela. Ela vai falar isso para os jogadores. Se os jogadores libertarem essa galera e levarem até de volta à cidade, eles ganham mais. Aqui na área 6, ele dá uma descrição de armas e equipamentos que vão ter lá. Em lugar de falar o número pertinho que tem, os jogadores vai perder muito tempo aqui. Eu falei arma simples tanto corpo a corpo quanto a distância tem a vontade que dê. Podem se armar. E no caso, veio muito calhar porque o Ladino tinha acabado de explorar seu arco curto. Depois, outro arco curto perdeu, tá bom? Na área 6, a porta está trancada, eu esqueci que ela é trancada na minha partida. X aqui na porta, mas tudo bem. Temos uma passagem secreta que vai para a área 7. na área 7, não tem nada de espiral. Ali fala que dentro desses barris tem 30 peles de esquilo, cada uma valendo duas peças de ouro. Eu não coloquei nada, não falei nem isso. Ah, tem umas peles de esquilo. Ali, porra. Eles querem carregar tudo. Falei, qualquer peça de ouro não tem que carregar. Nada aí. Fica na área 8. Aqui na área 8 tem um mais importante que você consiga saber dele que é o Nótico. Esse monstro aí, uma vez ele já foi um mago, mas buscando conhecimento ele se tornou nesta crise que tem poderes telepáticos. Então, ele mora aqui nesta feira. Ah, existe uma falha cívica, não sei, esconderijo que eu já morava aqui antes. Ele está aqui embaixo. Você pode fazer com o quê? Pegue a agenda. Ele comece a falar assim que os personagens aparecerem aqui. Saírem da área 7 para a área 8 e falam na mente. Isso é como se fosse uma voz, como se os personagens estivessem sofrendo de alguma esquizofrenia. Escuta uma segunda voz nas suas cabeças. Aí é legal porque você começa a criar intrigas. Foi o que eu fiz. Por exemplo, falando para cinco personagens que um sexto personagem tinha crime e como ele está naquela pessoa. Ou você usa elementos do reconto que um sexto personagem até então para jogar um é bem legal. O nótico não vai engajar em combate de pideira. Ele pode tentar negociar com os personagens. Pode falar isso para eles. Pode falar assim que o nótico usa uma seguinte frase eu vou vocês não me derem o que eu quero. Ele quer ser alimentado e ser deixado em paz. A gente deve conseguir uma trégua com ele negociando alguma coisa. No meu caso eu fui meio sádico e eu pedi para eles uma criança para eles se alimentarem mas a envergadura moral dos personagens não permitiu eles foram para cima do nótico. Se eles conseguirem negociar com o nótico o nótico sabe até as magias paradas de Arnold Glasscraft e Glassstaff. Vocês podem fazer aqui na área 7 como vocês podem ver na área 12 tem uma porta secreta aqui e aqui tem mais outra porta secreta que sai para a área 7. sapendo de Arnold chefão e o nótico sabem da existência secreta. Tá bom? É só negociando com o nótico que nós vamos conseguir suspender o Yarno na parte de trás. Caso contrário eles não vão conseguir. Se eles derrotarem se eles matarem o nótico no círculo da fenda existe um baú escondido. No baú existe uma espada mágica mais um. Bom, os meus personagens nem entraram dentro da fenda. E... Se estiver assistindo esse vídeo não vou deixar vocês voltarem lá pegar essa arma. Haha! Beleza! Saindo aqui da área 8 eles podem entrar nesse corredor superior ou no... É importante que você chame atenção para as áreas 9 e 10. Barulho! Os Red Brains que são aqueles descontraídos eles são mais fáceis de ser surpreendidos. Na área 10 eu coloquei bandidos um bom número de jogadores. Na área 9 era para ter bugbears mas eu achei nada a ver dentro de uma gangue apenas de humanos e de repente tem uns bugbears. Tá certo que toda essa trama se volta da Black Spider que é a chefona do lado toda a trama que está indo atrás das mensagens ela juntou o bugbear da sessão passada juntou o Scraff aqui mas não vamos deixar apenas o meu grupo a esse ponto depois de apanhado tanto fizeram o seguinte caminho eles entraram na 8 subiu 7 desceu voltaram aqui por baixo aí eles foram para 9 para 10 um caminho muito chegando aqui eles utilizaram a batalha assim fez igual foi um massacre derrotar as salas sala 10 6 bandidos sala 9 9 5 bandidos igual aí de 1 para todos facilmente utilizando tá bom aqui você tem que tomar cuidado que você está dizendo para 8 viram aqui para 9 fazem muito barulho chama tem essa área 10 eles estão lascados pode ser bom com aprendizado barulhento pode ser ruim tem uma frustração aí 11 bandidos atacam vezes por é difícil a área final a área 11 12 aqui na área 11 interessante tem um rato na descrição da sala quando ela vai falar desse rato os personagens não vão dar atenção esse rato essa sala é um laboratório ao que tem garrafas coisas rato tem uma posse quando você descreve eles vão apenas nisso ficar muito rápido esse rato é o familiar do mago eles tem uma conexão terapaticamente o rato está aqui para avisar ele quando eles entalham na sala 2 existe um baú dois pergaminhos entre essa pessoa e uma bola de fogo o blasteth ele vai usar essa bola de fogo contra os personagens na área 12 ele vai fugir os personagens não surpreenderem ele por essa passagem que o ótico contra eles ele vai fugir então o que eu fiz os personagens querendo pegar as garrafas o mago apenas abriu a porta de forma bem suprentamente a bola de fogo deu área os personagens caíram foi uma correria para poder salvar poder recuperar vida curar tal não sei o que tem ah esqueci de falar que na área 9 e 10 eu rolei tesouro usando o que está descrito não está tipo nada aqui eles já tinham perdido na área 8 eles gastaram eles se recuperarem então eu pensei até tudo são o cara já fugiu então eu nem coloquei eu encerri a aventura tá mas se os jogadores forem um pouco casas para a equipa fala o Yarno Glasteth ele é covarde e ele vai sim ele não vai querer combate tá bom ele vai exigir para os justos vocês podem colocar que talvez seja um ex membro se o dar lembra do se o dar da primeira se conhecem já em várias aventuras é isso daí ele é todo educado ele vai tentar personagens diz que tem os seus direitos e ele para a justiça tá bom se os personagens também uma problema se ele também não problema assim essa 26 7 minutos vocês podem pode fazer com que a personagem suba aqui tá bom agora o terceiro nível e assim encerra essa aventura os personagens vão voltar para a cidade eles vão aí sim conversar com os NPCs e aí vamos iniciar a terceira parte da campanha tá bom se inscreve aqui no canal não custa nada para você você vai sair os próximos coloca aí suas dúvidas antes quem sabe posso te ajudar a respondê-las ou suas dúvidas de outras aventuras aventuras saber que eu comentasse aqui tá bom abraço e até uma próxima falou tchau 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 tchau